Pessoal, de boa? É o Paulo aqui do canal Azão Louco. Nós viemos fazer uma pescaria aqui no lago de funho, chegamos aqui para pescar tilápia. As tilápias não estão batendo, estão batendo muito pouco. Peguei uma tilápia grande, mas não consegui filmar, estava instalando a câmera. Há pouco ela puxou, não consegui filmar. E aí nós saímos para uma pescaria de CD, para cozinhar o CD. Por quê? Porque a tilápia não está batendo, tudo que você joga na água o CD pega. O CD não deixa a tilápia bater. Então nós estamos pescando aí CD, aquele campineiro que alguns conhecem como Timborê, outros Taguara. E eu estou usando esse sisteminha aqui, dá uma olhada. Uma linha 0,30, uma linha 0,30, um anzolzinho número 12 e uma mini garateia embaixo aí, um chumbi em cima. Está vendo aí, ó? Esse sistema a gente faz para o curimba também. Porque ele tem a boquinha muito pequena, se ele bater aqui, no anzolzinho que está a isca, e ele escapar, a garateia, a mini garateia, vem e segura ele. Mesmo assim é meio difícil de pegar. Está certo? Estou usando uma varinha aí, ó. Fus de raiva de 3 metros, uma linha 0,30, está certo? Acompanhe o vídeo, eu vou ver se eu pego uns peixinhos para estar mostrando para vocês. Se eu entrar, estou com as varinhas de tilápia também aqui, se eu entrar uma tilápia aí, a gente vai mostrando conforme for a pescaria aí, beleza? Vamos que vamos. Olha. Olha lá. Olha só, vamos vocês verem. Se vocês conhecem, olha o que é CD, está vendo? É esse para a cozinha aqui. Nós vamos guardar que nós vamos fazer o frito dele. Nós vamos posar aqui, nós vamos fazer os fritos de um CDzinho desse, porque tem muita, muita praga esse CDzinho. Olha. Eu acho que é o Chimborê. Deve ser o Chimborê. É ele mesmo. Coisa linda. Vou guardar esse peixinho que nós vamos fazer o frito. É jogar e já puxar. Jogar e puxar. Coisa gostosa para divertir. Olha. O Chimborê. Bom demais, olha. Entra bem Chimborê também. Essa vara está muito comprida. Hã? Essa vara é muito comprida. Essa vara, né? É. 3 metros, não precisa mais que isso. Olha, você vai ver. Ah, pessoal. CD à vista. Aqui o CD toca. Olha, galera. Olha. Não vai dar muita coisa. Eu vou pegar. Eu vou pegar de carbono. Nossa, você é da sensitiva, hein? Você tem aí? Tem uma aqui. Olha, em uma. Olha, pessoal. O esqueminho, olha. Era até aí embaixo. Os alzinhos dos em cima com o bichinho. Deixa eu descer o chumbo aqui. O chumbo bate em cima aí, olha. Está vendo? Olha o jeito que fica. Esse é para pegar CD, a Chimborê. É um dos melhores jeitos. Olha, pessoal. Mais um. Chimborê. Olha. A briga é boa. Chimborêzinho. A linha até subia. A linha canta. Ah, pessoal. Ai, Ada. CD sem isca. Pesca no aval na sem isca. Bateu. Ele bateu no lucro de cima, bateu no lucro de baixo. Ah, sem isca. É tanto CD que tem. É só escolher a música se você quiser, porque CD tem a vontade. Boa tarde. E... Oi, trem brabo. Cidizeira. Pula? Esse pula mesmo. Tarde você deu. Vai lá para a senhora. Cidizeira. Tá fisgando o bicho até pula pra cima Bichinho de tranqueira Aí sim, dona Helena Põe pra moer Põe pra moer, dona Helena É, dona Helena É CD CD puro Tira uma piona bonita É isso mesmo, dona Helena Isso mesmo, põe pra moer Esse daqui tá fazendo vídeo de CD CDzeira Esse é o Chimborê 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 Ele gostou tanto da CDzada que ele tá fazendo vídeo Pessoal, ficando por aqui Fim de pescaria Pescaria Mais ou menos Só entrou CD E Chimborê Então entrou tilápia Pescaria o dia todo Mas foi difícil Não consegui pegar uma tilápia boa Aí tá valendo Nós estamos correndo atrás E nós não temos preguiça Beleza? Fique com Deus aí Forte abraço aí Até o próximo vídeo Valeu Até mais Tchau